Vou passar o som. Mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê eu também dizer que amo você. Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer? Se eu digo pare, você não repare o que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acende. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acende. Se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acende. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.